Ela, Thelma Flora, vem pra mesa, vamos aplaudir a Thelma Editora-chefe do diário Cabo Friense Vem cá Thelminha, minha amiga quando eu convidei não pensou duas vezes, falou vou lá prestigiar Vem pra cá Thelma, pode sair daí, o pessoal abre espaço pra Thelma aí Quero convidar também, ela que é diretora administrativa do jornal O Sol, Vilma do Sol Vamos aplaudir, Vilma Diretora administrativa do jornal O Sol, Vilma do Sol Thelma Flora, diretora-chefe do diário Cabo Friense Vamos aplaudir a Thelma Vilma do Sol, administrativo, diretora administrativa do Sol Quero convidar também o blogueiro, gente finíssima, cabeça, um intelectual Davi Matos, vem pra cá, esse menino tem futuro hein Blogueiro Ó, tem opinião Vocês vão ver Quero convidar também ela, empresária E no ramo de excursão Érica do Lá Vamos Nós Cadê aplauso pra Érica Isso Então como tá faltando um jurado, eu quero convidar Eu vou convidar sim, aleatoriamente Do povo, tá Vou convidar um jurado pra sentar aqui a mesa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vem cá você de blusa azul Vem cá Nada combinado, tá pessoal Nada combinado Não Faltou um jurado, nós temos que escolher alguém da Comunidade Aguinha pro jurado O páreo tá difícil hein O negócio tá difícil hein Tá fácil não Eu não quero ser vocês Ocupa esse lugar Que é teu Tamanhense Vamos aplaudir Olha só Aplausos Aplausos